Meu nome é Favela, agora é sério, agora é sério, seguindo a programação de aniversário Neste dia 31 de março, olha só, galinha pintadinha, fiquem aí com as imagens Beleza? Mariana Cortaú Mariana Cortaú Mariana Cortaú Mariana 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 Cortaú 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 Viva Mariana Mariana Corta 6 Mariana Corta 6 É 1, é 2, é 3, é 4, é 5, é 6 É Ana, igual Mariana Igual Mariana Mariana Corta 7 Mariana Corta 7 É 1, é 2, é 3, é 4, é 5, é 6, é 7 É Ana, viva Mariana Viva Mariana Mariana Corta 8 Mariana Corta 1 É 1, é 2, é 3, é 4, é 5, é 6, é 7, é 8 É Ana, viva Mariana Viva Mariana Mariana canta nozzi, Mariana canta nozzi Eu gosto muito do batman em Bando Brito! Muito legal, muito legal vocês cantaram, porque vocês cantaram tudo, né? E você gostou, amigo? É, pessoal, olha só. Quem quiser comprar uma galinha de velúcia, nós temos, onde que é, gente? Onde que é? Onde que é? É ali, olha lá. O moço já comprou. Onde que é, mulher? É lá? É lá, mulher. Tem as beijinhas também, tá bom? Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí